E aí galera do violão, nesse vídeo eu vou passar uma dica muito importante sobre improvisação. Muita gente me pergunta como é que começa a improvisar. Com esse passo você vai ver de uma forma simples como você pode desenvolver sua improvisação. Para você ter aproveito nessa aula, espero que você já tenha dominado a escala maior, já saiba os desenhos, e o de arpejo, arpejo dominante. Caso você não saiba o arpejo, é só entrar lá no meu site, na área de contato, e pedir o e-book Arpejos em Tétrades, que eu estarei enviando. Então vamos lá, eu vou botar uma base fixa de reset, e a gente vai fazer a escala e os arpejos. Eu vou explicar o passo a passo, então vamos. Bom, para começar, eu vou deixar uma base fixa em reset. Você sabe a escala de reset, né? Ou de ré. Mas, a gente vai ter que, na improvisação de reset, você percebe que tem um dó natural, sendo que a escala de ré, ela tem um dó sustenido. Então, eu vou ter que baixar esse dó sustenido. Vai ficar uma escala de ré, sendo que o dó vai ser natural. Daí, chama o modo mixolídio, que ele consiste na sétima bemol. Então, a escala, ela vai acabar por ficando somente o fácil sustenido. E a escala que tem somente o fácil sustenido, é a escala de sol. Eu costumo raciocinar dessa forma. Então, quer dizer que eu vou fazer uma escala de sol, em cima de ré 7. Que já se conclui como modo mixolídio. Mas, tem uma coisa. Eu tenho que saber os arpejos. Porque o arpejo consiste em fundamental, terça, quinta e sétima. Essas notas são as notas que você vai tentar repousar. Você está aqui e faz uma frase, dentro da escala de... Vamos pensar, raciocinar dessa forma, dentro da escala de sol. Só que eu vou repousar nas notas do acorde. Do acorde ré 7, né? Que pode ser a fundamental, pode ser a terça, a quinta, a sétima e a tônica aqui. E uma dica de estudo legal, é você fazer por região. Bom, eu estou aqui fazendo em ré 7. Eu estou aqui mexendo com a... Fazendo a frase, ó. Então, eu estou repousando, fazendo a escala e o arpejo. Então, eu posso fazer aqui nessa região, depois eu estudo a outra região. O arpejo. E junto com a escala. E você trabalha por regiões do braço. Aí daqui, eu já faço a escala de sol, mais o arpejo. Mais a escala e o arpejo assim, sucessivamente. Então, eu vou gravar aqui, fazer um loop aqui na minha pedaleira. E trabalhar por regiões. Mostrar o exemplo. Beleza? Vamos lá! Primeira região. Para em ré. Estou indo só no arpejo. Fiz a escala e repousei na nota do arpejo. A intenção é você juntar a nota da escala com o arpejo. Criar frases. Outra região. Olha aqui. Olha aqui. Mais outra região aqui. Outra região. Outra região. Outra região. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não deixe de estudar os arpejos. Que é de grande importância para você dominar o braço do instrumento. E saber as notas de repouso. Se qualquer dúvida, é só entrar em contato. Que eu responderei com o maior prazer. Então até a próxima. Valeu!